Você não tem nada a temer, contanto que deposite sua fé no sinistro. Saiu o episódio 6 de X-Men 97 e nesse vídeo vamos falar sobre todas as referências, easter eggs e detalhes espalhados por esse episódio. E vale lembrar que já fiz o meu vídeo analisando, teorizando e comentando o episódio. Já foi lançado ontem, se você não viu vai lá ver, que tem teorias muito boas realmente sobre quem é o verdadeiro vilão dessa temporada, cara. Vão lá que vocês vão se surpreender e aqui eu já peço pra você se inscrever no canal, meter o like e aproveitar aí o vídeo. E bora começar falando sobre o primeiro detalhe neste vídeo aqui. Já logo na abertura tivemos a participação do Noturno. Sem falar um detalhe, dessa primeira vez aqui não apareceu nem o Magneto e nem o Gambit. Outro detalhe é que continua a cena do Cable lutando contra o Apocalipse. E também parece outro personagem vilão dos X-Men, Nimrod, saindo da cabeça do próprio Maldimestre. Logo em seguida, ele mesmo sendo destruído pelo Bishop, ao lado Tempestade e Wolverine. Um detalhe é que eles aqui são do futuro e Wolverine e a Tempestade estão casados. Você condenaria o mundo inteiro só para salvar o nosso amor? Pode apostar que sim, o que seria de mais importante pra mim. Essa cena aqui é justamente uma cena retirada do episódio 9 da temporada 4. Em seguida, uma cena dos X-Men lutando contra os guardas do Império Shi'ar, que acontece na terceira temporada, episódio 17. Essa aqui é a irmã de Lilandra, Rapina, que tem poderes, digamos assim, uma espécie de mutante do seu povo, aonde ela tem de fato asas e também garras extremamente poderosas. Lilandra, atrás de você! Vou falar aqui do Império Shi'ar. É basicamente uma evolução igual os humanos tiveram dos macacos, só que ao invés de vir dos macacos, vieram dos pássaros. Por isso que eles têm penas no lugar de cabelo. Firmes, Chris! Essa arma não vai desafiar a vontade da inteligência suprema! Eles estão atacando o Império Kree. Justamente o Império Kree que a gente conheceu pela primeira vez ali cinematograficamente no filme de Captain Marvel 1. E o líder ali é justamente o Ronan, o vilão de Guardiões da Galáxia Azul. Ia ser insano se os caras começassem a dançar. Sinta-se honrado por cair aos meus pés, Ronan, pois você será lembrado como o corpo sobre o qual eu o posei. A Rapina está com a ajuda da Guarda Imperial Kree, basicamente uma referência à Liga da Justiça na DC quando criaram nos quadrinhos da Marvel. Vitória para a Guarda Imperial! O primeiro deles é o Gladiador, uma referência ao Superman. Ele veio de uma raça ali de um planeta que quase já não existe e ele é o único ser sobrevivente. Aonde quanto mais ele acredita ser poderoso, mais poderoso ele se torna, tendo basicamente os mesmos poderes do Superman. Outros membros da Guarda Imperial Kree é Tempest, Manta, Esmagador, Flamejante, Titã e Tremor. O outro é o Vulcano, o irmão mais novo do Ciclope. Um detalhe insano, cara, é que a gente vai trazer aqui no canal a partir de semana que vem a gente revisitando todos os filmes da franquia dos X-Men. Todos os 13 filmes, um por semana, até chegar em Deadpool 3 Wolverine. A gente vai fazer análises, referências, easter eggs e até mesmo reação de todos os filmes aqui no canal. Um vídeo por semana. Então, cara, se inscreve aqui que vai dar um baita trabalho estar produzindo esses vídeos aqui pra vocês toda semana e a gente vai criar uma espécie de um esquenta pra assistir Deadpool 3 Wolverine comentando sobre todas as conexões que pode ter com o universo Marvel, quem pode vir, quem não pode vir, o que pode acontecer. analisando cada filme e falando sobre eles. Até porque, quando eu criei o canal, já tinha lançado esses filmes. E eu acabei não fazendo nenhum vídeo sobre os filmes dos X-Men. E aqui agora, de fato, vamos trazer aqui no canal com aquela qualidade top que a gente sempre traz aqui pra vocês. Eu espero contar aí com o apoio de vocês. Então, ó, se inscreve pra não perder os vídeos semana que vem já. Aqui, quando o Rapina se volta contra sua irmã, ela manda prender a Rapina. E o Gladiador ali vai lutar contra ela. Detalhe aqui, cara, que o Gladiador, ele respeita e tem um juramento ao trono do Império Shi'ar. Não importa quem esteja no trono, ele vai obedecer essas ordens. Enquanto isso, temos o lado da tempestade aqui também neste episódio. Mostrando ela lutando contra o adversário. Nos quadrinhos, o adversário é um demônio de outra dimensão que quer destruir o universo. Eu temo a morte. Eu sei. É por isso que você viste morta. Você teme a vida. É interessante que nos quadrinhos, o Forge utiliza a energia, a energia vital dos X-Men para matar e derrotar o adversário de uma vez por todas. Aqui na cena, o Forge consegue expulsar o adversário utilizando magia. Onde nos quadrinhos ele aprendeu com o povo Shiene e aqui ele diz que aprendeu com a sua mãe. Vale lembrar que ele utiliza um livro. Lembrando aqueles livros proibidos, os de Kamartaj, onde os feiticeiros de Doutor Estranho lá acabam aprendendo magias. E também a magia que ele acaba fazendo lembra muito a magia vixante. Eu corto seu fio e quebro seu tear. Fuja para o deserto, demônio! Tempestade acaba criando o seu novo traje, bem de uma forma parecida como a Madeline Pryor acaba criando o seu traje de Rainha Goblin no episódio 3, materializando ele do nada. No episódio, tanto Xavier quanto o Forge falam de uma ilha paradisica para eles irem. Obviamente, uma referência à ilha de Genosha. Na Terra, recém-casados viajam para uma ilha distante para celebrar seu amor. Você recebeu uma segunda chance? Por acaso, devemos fugir para uma ilha tropical? Aqui no final, o Xavier sente a morte de todos os mutantes que morreram num ataque de Genosha, enquanto ele está mesmo longe, muito longe do planeta Terra. E ele sente, de fato, a morte também do próprio Gambit. Não! Eles estavam dançando, bebendo vinho, fazendo amor. Oh, meus filhos, meus filhos do átomo, destruídos! Dando também mais um sinal que o Magneto também não acabou morrendo. Porque senão ele teria aparecido aqui. E no final, descobrimos Bolivar Tresk dando parte do seu DNA para o sinistro atacar Genosha. Eu fiz o que pediu! Eu dei o meu DNA para que acessasse o Maldinestre! Adaptando uma parte dos quadrinhos onde a Cassandra Nova utiliza o DNA do Bolivar Tresk para criar esse mesmo robô e atacar Genosha também. Só que aqui adaptaram para, no caso, ser o próprio sinistro. Você não tem nada a temer, contanto que deposite sua fé no sinistro. Esse aqui são todos os detalhes, referências e easter eggs que a gente acabou pegando no sexto episódio de X-Men 97. Agora faltam só quatro episódios para essa série terminar. Então eu queria agradecer aí vocês por estarem acompanhando o canal e assistindo os vídeos aqui também. E não esqueçam, semana que vem tem mais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like para compartilhar para os seus amigos e ajudar a recomendar o canal aqui também. Até o próximo vídeo e... Deixa que tropeje, hein! Pois eu sou o Ressálpago!